Fala pessoal, Danilo aqui, canal Podcar. Galera, a Citroën lançou recentemente o novo SUV Basalt e hoje ele é praticamente um dos carros que até nas versões mais equipadas, a versão topo de linha, ficam dentro de teto das isenções. Então é possível comprar o novo Basalt obtendo até isenção na versão mais equipada, porque está dentro de teto de IPI, parcial de SMS e PVA na maioria dos estados também, tá certo? Então é uma novidade de veículo. Ele veio meio que ali para substituir o Citroën C4 Cactus, que por sinal a marca está até querendo fazer o novo SUV de porte do Cactus assim para ser mais uma alternativa de veículo, mas isso pode ser tema aí para outro vídeo, beleza? E antes de passar os valores aqui para vocês, pessoal, eu queria dar um aviso. A gente, quando vai montar a tabela dos carros aqui, a gente pega sempre os valores mais recentes. Só que a gente sabe também que os preços sofrem reajustes. Então considerem possíveis mudanças, porque às vezes a gente está passando a tabela aqui, a montadora já atualizou, mas ainda não mudou o preço no site. Então assim, considerem essas possíveis alterações, porque elas de fato ocorrem, tá bom? A gente vai passar os valores aqui de todos os modelos dos carros da Citroën para o público PCD, beleza? Bora lá começar com o Citroën C3, que tem uma novidade também em uma das suas configurações aí. O Citroën C3, ele começa na configuração Live 1.0 manual, que é a mais simples ali de todas, no preço normal R$ 76,890 e no preço PCD R$ 62752, uma redução ali de um pouquinho mais de R$ 14 mil. A Live Pack, que é a mesma motorização em câmbio, mas acrescenta algumas coisas adicionais, sai de R$ 84,690 e vai para R$ 66,247, uma redução de R$ 18.443. Depois a configuração Fio começa a ficar mais recheada, mas ainda mantém motor 1.0 e câmbio manual. Sai de R$ 87,590 e vai para R$ 68,774, redução de quase R$ 19 mil. A configuração topo de linha, que recebeu o motor turbo, que é o T200 e o câmbio automático do tipo CBT, mesmo conjunto ali de carros da Fiat, da Peugeot também, é a configuração IU. É a mais completa, é a mais recente e atualizada do Citroën C3, tá bom pessoal? Que por sinal também fica dentro de teto de isenção. Ela sai de R$ 99,590 e no preço PCD vai para R$ 82,255, uma redução de R$ 17.335. Até então a Citroën não tinha motorização T200 no C3, era aquele motor mais antigo, 1.6 e câmbio automático de 6 marchas. Hoje ela pegou o mesmo conjunto que vai na Fiat, que vai na Peugeot e acrescentou no hatch C3 também. A gente imagina que a Fiat pode vir a fazer isso, por exemplo, no Argo, no Cronos também, que são os modelos mais de entrada da marca, que até o momento não tem motor turbo, ok? Então a gente está vendo aí que é uma mudança que o grupo Stellantis vem realizando em diversos carros, tá certo? Agora vamos falar de um SUV, esse um dos poucos ali que tem configuração para 7 pessoas, que é o Citroën C3 Aircross. Tem versão tanto com 5 lugares como com 7 lugares também, a gente vai passar todos os preços aqui para você. A primeira configuração é a Fio T200CVT, que tem o preço normal de R$ 114,990 e sai para o público PCD por R$ 91,254, uma redução de quase R$ 24 mil, uma redução de quase R$ 24 mil, porém a Fio é a configuração mais simples. Depois a próxima configuração é a Fio Pack, que começa a ficar um pouco mais equipada, mantendo o mesmo motor e mantendo o mesmo câmbio. Sai de R$ 191,990 e no preço PCD R$ 104.294, uma redução de quase R$ 18 mil. A topo de linha mais equipada de todas é a Shine, que sai de praticamente R$ 130 mil e cai para R$ 111,134, uma redução também de quase R$ 19 mil. Agora vamos falar do C3 Aircross, mas a partir de agora, configurações com 7 lugares, que por sinal também tem opção dentro de teto, que é a versão Fio T200CVT, 7 lugares como opção, preço normal R$ 118,390 e no preço PCD R$ 91,254. É uma redução de R$ 26.698. Depois a versão Fio Pack, dessa vez com 7 lugares, sai de R$ 129,390 e cai para R$ 109,392, uma redução de praticamente R$ 20 mil. A próxima topo de linha, a Shine, também com 7 lugares, sai de R$137,490 e cai para R$116,240, 21.250 de abatimento. A gente particularmente não sabia que a Citroën estava ofertando o C3 Aircross, tanto na versão de 5 como 7 lugares, dentro do limite de R$120 mil. Algumas pessoas chegaram a perguntar sobre opção de carro assim, um pouco maior, com mais assentos. E a gente meio que tinha ali a Chevrolet Spin, mas a Spin passava de limite de teto, o Aircross, a Citroën não tinha revelado tabela ainda, mas agora a gente sabe que ela está disponível aí normalmente. Tá bom, pessoal? E nesse momento vamos agora falar do Basalt, que é o mais recente lançamento da marca. Como dito para vocês, é um carro que vem bem equipadinho desde a primeira configuração e a diferença para a configuração topo de linha, que acaba ganhando vários itens opcionais, ela não é muito alta. Então, para quem gosta de versões mais recheadas, ele pode ser uma alternativa de carro. Até porque ele também está atualizado na motorização turbo e câmbio automático do tipo CVT. Dizem até que ele é meio que um irmão gêmeo do Fastback, porém com uma lista de itens um pouco mais reduzida, porque a gente sabe que o Fastback tem muitos opcionais ali de carros, inclusive até de configurações mais sofisticadas. Mas o Basalt pode ser uma boa opção para o momento. Tá bom? Vamos lá falar dele. Versão fio 1.0 manual sai de R$ 96,990 e cai para R$ 75,290. Uma redução de quase R$ 22 mil. A equipada com o câmbio CVT e o motor turbo T200 sai de R$ 112,290 e no preço PCD cai para R$ 87,390. Uma redução de quase R$ 25 mil. A Shine, que é a topo de linha, vem praticamente os mesmos itens ali da Fuel, mas ela acrescenta revestimento premium no volante, nos bancos também, ganha piloto automático, farol de neblina, as rodas de liga leve agora são diamantadas, sensor de estacionamento e mais outros detalhes. Mas é a mais completa de todas. Sai de R$ 115,890 e vai para R$ 90,390. Então não é uma diferença tão alta assim comparado com a Fuel. E, como dito para vocês, ele ganha alguns opcionais que, na minha opinião, eu acho que vale a pena pagar essa pequena diferença. Só pelo revestimento dos bancos, o sensor ali, piloto automático, essas coisas, já é um investimento que pode compensar, né? Você praticamente já pagou ali isso na diferença, tá bom? É uma redução de R$ 25.500, né? Praticamente a maior de todas. Ainda faltam algumas marcas para a gente poder ir atualizando vocês. A gente está esperando tabela atualizada dos modelos aí que as montadoras costumam passar para a gente poder fazer vídeos novamente, tá bom? Qualquer coisa, deixem as dúvidas, deixem a sugestão de vocês para a gente poder fazer novos conteúdos aqui no canal e a gente aguarda vocês no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí.